O que é isso? Poxa que vai ser dura. É cara, você está certo. Cuidado com Bob Esponjo Insano, que somos amigos dele. O que a gente faz? Eu vou ficar na casa de Lula Molusco e você vai na biblioteca que somos primos deles. É coisa séria com ele. É irmã, e ele está possuído por cabeça de sirene. Fuxa do... Ela foi enfeitiçada por Slendibog. Meu Deus do céu da mel. Não quanto tempo de vocês. Mas o que? É a Rainha do Fogo. Cuidado. Por outro, algumas pessoas amam ela. Muita cheia de tanto da cidade. Algumas que não se incomodam. As pessoas que escreveram uma palavra para a app. Não são deles. Na Fortaleza. Geralmente, este seriado foi gravado em 2017. A Lula Molusco falou que vai acontecer-se na cidade da Fenda do Biquíni. No sábado passado. Quem sem esconde é Bob. Em breve nos cinemas.